Domingo, 11 horas da manhã, e o Rio Claro vem a campo para mais uma partida pelo Campeonato Paulista da Série A2. É a sexta rodada e a partida é contra o Sertãozinho, no estádio Frederico Dalmazo. A pequena, mas fiel torcida do Galo Azul presente no estádio passou sufoco e teve que esperar um pouco para comemorar. Num jogo equilibrado e com lances de certa violência, o Rio Claro foi mais consistente, mais objetivo e soube esperar a hora certa. Mas essa hora parecia não chegar, como nessa jogada de Araújo que o zagueirão tirou em cima da linha. Ou como nesse chute do Sertãozinho que assustou o goleiro Thiago Rocha. Thiago ainda teve mais trabalho, mas o goleiro do Sertãozinho também. Neste lance os jogadores do Rio Claro reclamaram um toque de mão dentro da aia. No final do primeiro tempo, a primeira substituição no Rio Claro. Entrou o volante Leo Cruz e saiu Nando, também volante. Segundo tempo e uma substituição no mínimo curiosa no Sertãozinho. Preste atenção nessa música. Vai entrar o atacante Cridense. Isso mesmo, Cridense e Clearwater no time do Touro dos Canaviais. No Rio Claro também mais duas substituições. Saem Matos e Ivan Paraná machucados e entram Gilvan e Anderson. E as boas chances continuaram para os dois lados, até que aos 22 minutos falta para o Rio Claro perto da área. Cassiano bateu e o zagueiro Nelinho foi lá em cima para marcar. Rio Claro 1x0. Depois disso, já irritada com seu time, a torcida do Sertãozinho até ensaiou um grito de olé para o Rio Claro. No finalzinho, já no desespero, o goleiro Luiz Henrique foi até a área para tentar um cabeceio. Não deu certo no primeiro lance, mas no segundo, quase. Fim de jogo, fim da pressão, para a alegria da torcida Rio Clarista. Foi suado, foi apertado, mas o Rio Claro sai de Sertãozinho com mais três pontos e a terceira colocação do Campeonato Paulista.